Gente, olha que lindo, é um balcão, aqui são todos, nessa recinta aqui são todos aves de rapinas, olha só a coruja, que gracinha gente, parecem de porcelana, mas não são. Aqui está muito ruim de gravar, a gente tem muita gente, muito, muito lotada, você não consegue nem andar. Joca, você está gostando da coruja, amor? Ai, olha que linda, Joca! Olha que desgracinha gente, parece enfeite. Muito fofas! Coruja! 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 Gente, esquentou, abafou e escureceu, vai chover. Vamos encerrando os vídeos aqui, eu volto outro dia para mostrar o resto, fui! Então, vamos lá.